Esporte MS ponto com ponto BR Alô Tiago, beleza? Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Esporte MS, da RWR, da Rádio Web Regional E esse seu de tudo um pouco, nessa nota pra mim triste, né? Da demissão do Mandetta, né? Não é uma pessoa que eu queria ver no comando da nossa Secretaria de Saúde Mas não podemos também baixar a cabeça e não reconhecer o excelente trabalho que ele estava desenvolvendo Nessa pandemia da Coronavírus, da Covid-19 Mas estou aqui pra falar um pouco de mais uma vez Dos dois principais, dos dois presidentes, dos dois times principais Do Mato Grosso do Sul, que é operário e comercial Seu Walter Mangini e seu Estevam Petralas Que vem dar uma declaração que pra mim é patética Pra não dizer outra coisa Não tem argumento nenhum pra querer a mesma verba, a mesma cota Que a CBF vai dar aos clubes que estão disputando o brasileiro Que é o Águia Negra e que é também o Aquidauanense Faço uma pergunta ao Sr. Walter e ao Sr. Petralas O que que operário e o que que comercial estão disputando a nível brasileiro? Eu mesmo respondo para os dois Nada! Não estão disputando nada Por isso não tem que ganhar nada Não tem que ganhar verba nenhuma O ano passado, quando o operário teve o dinheiro em mãos Só fez caca Só fez aquilo que o gato faz e enterra Então não merece Não é merecedor Porque se fosse merecedor Teria terminado o campeonato entre os finalistas Coisa que não aconteceu Até de uma forma bizonha De uma forma de muita incompetência Principalmente pelo seu comandante principal Que é o Sr. Estevão Petralas Que não soube gerir o dinheiro ganho pela Copa Pela cota da Copa do Brasil Então acho eu que tanto operário como comercial Não tem direito nenhum Nem de tentar Essa verba perante a CBF CBF é muito clara É ajuda de custo para as equipes Que estão disputando o brasileiro Aí não interessa se é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O E assim o alfabeto inteiro Coisas que operário e comercial Não foram capazes de em 2019 chegar Então não adianta ficar com mimimi Sr. Estevão Petralas e Sr. Walter Mangini Não adianta A verba Eu sinceramente queria que fosse para todos os times Só que sabemos que não tem como Não tem condições Então os dois que merecem essa cota É Águia Negra E é o time de Aquidauana Ou Aquidauanense Feito? Tiago, mais uma vez parabéns pelo programa Pela iniciativa Parabéns ao timão do Claudio Severo Em nome de todos E em nome da Rádio Web Regional A R.W.R. Vem aqui parabenizar você Pela sua atitude de Mesmo nessa pandemia Tá levando esse De tudo um pouco Onde ainda consegue falar um pouco De esportes Um pouco do futebol Apesar que ultimamente Só notícias tristes Do nosso futebol Mas você ainda Com toda a sua competência Com toda a sua Gana, força Ainda consegue levar Aos ouvintes da R.W.R. Da Rádio Esporte MS Beleza? Um abraço E todos Se puderem Fiquem em casa Se não puderem Vai trabalhar Vai tocar a vida Mas sempre com muito cuidado Com muita responsabilidade Abraço a todos Esporte MS .com.br